Os vistos Gold. Estrangeiros ricos que investam meio milhão de euros no país recebem um visto Gold com tudo a que têm direito. Eles podem vir a Portugal e, por investindo 500 mil euros em uma propriedade, eles podem ter uma residência por um ano. Depois de cinco anos, com a Visa Gold, eles podem aplicar para a nacionalidade ou para uma residência permanente. Normalmente, é um plano B de vida. Eles não terão sua residência principal em Portugal. Portugal foi, na verdade, quase bankrupt no ano de 2010. Então, precisamos de capital. Para trazer capital para Portugal, precisamos de algo. Então, nós vendemos. O que não podemos vender em Portugal foi real estate. O que fazemos é encontrar uma propriedade para alguém que quer aplicar para a Visa Gold. Esta casa, na sua direita, pertencemos a uma Rússia. Nós temos a vendida por 28 milhões de euros. Se você olhar para a esquerda, você verá a seca e um dos corpos de golf. Então, é uma área muito... Podemos dizer que é uma área muito famosa. Bastante espertas nós cigarras portuguesas, não? Atrair formigas ricas para encher os nossos cofres. E não para aqui. O atual governo de esquerda quer mais um outro milagre. Através de pacotes atrativos, convencer os portugueses no estrangeiro a regressar a casa. Uma das principais prioridades do próximo Orçamento de Estado vai ser adotar um programa que fomente o regresso dos jovens que partiram sem vontade de partir e que querem e têm de ter a liberdade de poder voltar a viver entre nós. Não sei se não é, se é, se não é, não sei até que ponto é que é real este crescimento. Se calhar daqui à frente a gente vai perceber que afinal era tudo um conto de fadas e vai tudo abaixo. Eu espero que não. Mas a verdade é que no dia a dia, e eu estou a falar na vida cotidiana, as pessoas estão mais alegres. As pessoas estão mais esperançosas, há mais esperança, há mais festa, há mais responsabilidade, há mais emprego, há mais trabalho. Temos ainda um caminho muito longo a percorrer, mas se nós analisarmos como as coisas estavam há cinco ou seis anos e como estão agora, são duas faces da moeda. Fomos de um ponto negro para um ponto brilhante, onde estamos agora. Todos nós é ao ponto brilhante da evolução. Per我說 que o senhor não é igual a peru, eles desapareçam nos 24h dezessem mostrões com as発ícias direito, e que acab immigrations com a interesse.